É mesmo um escoteiro, Borelli. É. Quem mais está nessa, hein, Frank? Nunca vai saber. Tá. Olha, eu garanto que você não vai se dar bem nessa. Tenho que discordar. Parece que meteu o nariz onde não foi chamado, meu amigo. Infelizmente. Até, né? Anda logo. É assim, né, Frank? Hã? Vai jogar sujo comigo. Você vai jogar sujo comigo? É assim que trata os seus amigos, é? Então, tudo bem. Valeu. Olha só pra esse cara. Eu vou sair dessa, Frank. Eu vou sair dessa! Eu vou sair dessa, Frank. Eu vou sair dessa. 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 Obrigado.